Bom, depois falamos. Ok. Não vou esperar agora. Ah, bem. Ah, bem. Vamos descerar, não é? Eu perguntei a falar ao telefone durante o dia 16. Desculpa, bem. Foi mesmo. Deve-me que ser. A Rihanna é uma crazy girl. Eu sou assim. Inglês? Claro que eu sei. Não se nota. Vem, ganha aí. Estão gravados, nunca mais aquela. Jesus, não se segura. Parece um italiano, não está em desniz. Não é dicção, não é o piercing, não é nada disso. É porque a letra é muito rápida. Não é isso daqui. Espeço a coreografia, não se nota nada. Estou muito cansada. Dou a pingar. Confesso que a parte que eu gosto mais é ir buscar os my dogs. Que são uma amenda. Parece fácil. Quer dizer, é fácil para mim. Não. Cobra. Cobra. Dois. Não. Ah. Não é isto aqui, senão. Estou com a cabeça a pé. Estou. Estou a ser gente. Estou a Bihanna. É só para dizer que eu ia ler jardim. Vamos ser contigo. Vamos. Daniela Pimenta no seu melhor. Cheia de espelho. Boa noite. Boa noite. Estou a ter aquela de entrada ali nos ensaios com aquele... É uma nova brinquedo. A condizer com a A-Sharp. Tenho a confessar. É o meu novo brinquedo. Acho o máximo. E então aproveito-te aí, não é, para telefonar a Ariana, não é? Há brinquedos piores. Pois, mas este é giríssimo. Também há brinquedos melhores. Olha, que tal este desafio. Temos ali uns problemas com o inglês, é? Não é o inglês. Como é que ele é tudo pior? Nem o CC, nem o Ligardim conseguiram fazer. Sim. Portanto, não sou a única. Mas foi muito divertido fazer. Mas também na confusão ninguém repara. Ninguém repara. Foi com isso. Sim, repara. Quando só está à espera do espetáculo, não é? Ainda por cima porque é um número com o espetáculo. É, vai ser. Até com cães. Cães, entre aspas. Os meus cães, entre aspas. São os meus bailarines. São os meus bailarines fantásticos. E esse é dos momentos mais eletrizantes da atuação? É, é mesmo. Vai ser muito giro. Mas depois vocês vêem. Vamos ver já a seguida. Vamos ver já a seguida. É daqui a 3,4 minutos. É muito giro. Acho que o espetáculo em si está agindo. Olha, e agrada-te o desafio? Agradou-te quando ele foi escolhido pelo computador na semana passada? Como já tinha dito, é uma crazy girl. E eu gosto muito de... Também és uma raparinha maluca? Em espetáculo, em palco, sim. Claro. E depois? E depois fora do espetáculo? Não, fora do espetáculo sou atinada e... Deves ser, deves. Tem que ser. Quais são os teus brinquedos fora do espetáculo? Isto está a correr muito bem. Está ao espetáculo. Não, mas dentro do... Em cima do palco, eu sou crazy girl, gosto mesmo muito. Mas olha que isto está mesmo a correr muito bem, porque destas galas todas vão sair quatro finalistas, os mais votados no quadro geral da votação de todas as galas, e tu neste momento estás em terceiro lugar. Portanto, ainda tudo se pode jogar hoje e daqui a oito dias. Pois é, vamos lá ver como é que vai correr. Vai correr bem. Porque claro que vai correr bem. Exatamente. Vamos ver o original? Ah, vá. Pois muito bem. Vamos apanhados. Eu estava assim um bocadinho descomposto. Pois muito bem. Lá vai agora a nossa Daniela Pimenta. Este é o momento dos beijinhos. E por só, melhor tu cresceste muito. Acho que cresci um bocadinho. Ah, mas já estou à tua altura. Bem-vindos, querida. Boa sorte. Bem-vindos. Daniela Pimenta vai entrar no elevador. Vamos dar as boas-vindas a Rihanna. Boa sorte. antes, Technically. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Se inscreva no canal 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 Dá cá patinha, dá cá patinha Dá outra, dá outra Deita Falta a mais difícil Faz de morto Eu vou-vos dizer Estava eu Jovem para aí com 15 anos a ver um senhor Manoel Lisgocha na televisão Tipo aí na Praça da Alegria Nunca imaginei que ele iria ser o meu cão Um dia Num programa de televisão Mas podes levantar Mas podes levantar Estava a casa? Posso? Posso? Eu levo Olha que eu levo Estava a dizer durante o teladixo Que era o momento preferido do teladixo Que era quando ela puxava as coisas Olha, mas é assim Eu deixo-te ir passear o cão no fim Queres? Não, eu preciso de mais tempo Agora só... Pensa que precisavas de mais cães E foi, eu vou bater a mão na verdade Bom, então é assim A Rita está a dizer Temos que avançar, Manoel Temos que avançar Temos que avançar Então pronto Rihanna, avançai Foste tão sexy Tão sensual Tão... Foste uma matadora Completamente No ar de mulher fatal Pronto, pronto, pronto É só um toque É sim O ídolo dela é a Madonna O ídolo da Rihanna é a Madonna E ela sempre quis ser a Black Madonna Eu acho que foste a Black Madonna Parabéns Bem, Carlos Este tema da Rihanna O Only Girl in the World Foi um dos primeiros singles Que ela lançou E a Rihanna fez um sucesso Estrondoso nos Estados Unidos Quando lançou a sua carreira Muito nova Tinha perto de 16 anos Tu também estás a começar Uma carreira agora Muito nova E acho que... E acho que conseguiste... E acho que conseguiste trazer Como a Alça A sensualidade Que ela também tem no videoclip A coreografia Tu conseguiste ir fazer na perfeição E acho que cumpriste muito bem A nível vocal Muitos parabéns Daniel Obrigada António Faço minhas as palavras Dos meus colegas Mas o bocadinho Que eu gostei mais Para além de... De bem domesticado Porque ele estava Não estava Foi o bocadinho Que ela se esticou Aqui em cima da mesa E que eu pude perceber Que ela é giro É giro como tudo Qual Rihanna Qual que... Eu só não conheço Que ela era giro como tudo Eu não tinha reparado Bem Gostei muito Gostei muito Luís Jardim Lá por fora disse Que a Rihanna She's just a pretty face Quer dizer que ela não é Uma grande cantora E que teve muito sucesso Porque é She's just a pretty face Ao contrário Da Daniela Que é também Uma pretty face Mas que tem muito talento Com essa pretty face Olha Muito bem Quem quiser votar A Daniela Pimenta Deve ligar para o 760 30 30 03 760 30 30 03 Já lá vai Olha Olha Quem diria Bob Marley Rihanna Rihanna Rihanna